É muito importante a realização dos exames laboratoriais em todos os animais que chegam aos setas para ver o estado desses animais. Da mesma forma, antes de ir para a soltura, eles precisam realizar esses exames laboratoriais para saber se está tudo ok com eles. Nós prestamos um serviço gratuito de diagnóstico nos animais albergados nos setas. Os animais que o CPRH precisa desses exames de diagnóstico por imagem, a gente tem essa parceria de eles trazerem para cá, a gente faz todos os exames, faz todo o procedimento. Realizamos hemograma, bioquímicas, análises dos parâmetros gerais dos animais, análises parasitológicas, parasitológicas de fezes, parasitológicas de pele e as culturas microbiológicas. Por meio desse projeto, nós apoiamos as ações dos profissionais dos setas, tanto médicos veterinários quanto biólogos, no que diz respeito ao manejo sanitário dos animais relacionado aos parasitos. Os parasitos gastrointestinais, os parasitos do sangue, que são os hemoparasitos, os parasitos externos, que são os ectoparasitos, enfim. E aí conseguem ter um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico mais preciso, acelerando assim o tratamento, a melhora desses animais e a posterior soltura deles também na natureza, aqueles que podem ser soltos. Isso porque esses animais, muitos deles desempenham papéis importantes na natureza, como por exemplo, controle de pragas, como insetos e outros tipos de benefícios que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, que só os animais silvestres nos prestam. Quando a gente trabalha com animais silvestres, temos algumas diferenças, tanto de valores de referência, o tipo de metodologia a ser utilizada. E aí a gente tem essa experiência trabalhando com animais silvestres já há um bom tempo. Junto com o CPRH, já conseguiu publicar vários artigos científicos relacionados à tartaruga, aos cágados, a gente já teve projeto com as araras de lá. Atualmente a gente está trabalhando um projeto com os carcarais, que é o projeto de doutorado, onde a gente está fazendo triagem, a gente está fazendo a avaliação tomográfica deles. Tanto para a gente ter um padrão de normalidade desses animais, quanto também para auxílio nos próximos diagnósticos. Isso é extremamente importante para a conservação, porque sem saúde não existe conservação de biodiversidade. É essencial essa parceria, essa relação entre as instituições públicas e privadas. Então quando a gente realiza esses exames preventivos e mantém um padrão de normalidade, a gente consegue, nos animais que possuem alguma patologia, identificar essa patologia, já que a gente tem um padrão de normalidade. Todos ganham, a sociedade ganha, a biodiversidade ganha, a saúde animal, a saúde humana, a saúde ambiental também. Ficamos muito felizes em saber que de alguma forma nós ajudamos, nós contribuímos para o equilíbrio do ecossistema. Então, sozinho ninguém faz nada, nós precisamos sim dessas parcerias, precisamos de portas abertas para que essas parcerias se concretizem e que essas instituições possam, no final, dar conta do seu objetivo de existência, que é favorecer, melhorar a vida da sociedade, transformar a realidade naquilo que ela precisa ser transformada e melhorada. Legenda Adriana Zanotto